Oi gente, com vocês chegou um dia muito especial Que é o dia que as madrinhas e a minha mãe vão escolher os vestidos do dia do casamento A cor já está escolhida, então hoje elas vão escolher os modelos, ajustar, tirar medidas e tudo mais Estou super ansiosa, já estou aqui na Dopes, que é onde elas vão escolher Olha só, a gente separou vários modelos bem lindos para elas escolherem E aí, aqui a gente ainda vai arrumar, porque ainda tem uns vestidos de noiva A gente comprou alguns comes e bebes para ficar aqui na disposição delas Estou aqui com a Agatha e Marcio, maravilhosos Ai meu Deus, estou ansiosa Eu também, eu também, quer ver a carinha delas escolhendo os vestidos Eu também, elas vão desfilar aqui para a gente, vamos colocar os modelos A gente tem que gravar o Reels antes E ajudar a lembrar E o Thiago está aqui já arrumando Focado na comida Ele fez uns pães Ai, difícil né? A gente está aqui na parte do mezanino Que é a parte direcionada para noivos e tudo mais E lá embaixo, nossa, é muito cheio Tem muitos outros modelos, está vendo? De vestidos A minha mãe está já fazendo a blogueira aqui, ó Foto de look E a Aninha, maravilhoso Ai, estou louca, foi escolher um Eu falo em todo vídeo, ela veio de Portugal, gente Elas que nem estão se achando Maravilhosa, tem uma Adria de Portugal, entendeu? Diretamente do portão Ai, maravilhosa Um beijo para as minhas seguidoras de Portugal Que eu sei que tem muita aí Já comenta aqui embaixo E aí, hoje ainda vem a Tássia Eu acho que ela vem A Mari e a Joy E aí, outras madrinhas vão vir Outros, enfim Hoje vai ser mais delas aqui, entendeu? Eu vou vir, óbvio, junto com as outras Olha aqui, deixa eu mostrar os preparativos Ai, que bonitinho Olha aqui Olha que prato lindo Lindo, né? A Mari que comprou para mim sábado Muito fofo E aí, ó, amor Eu falei para colocar no pratinho O Thiago ficou me julgando Falou que ia ficar aparecendo festa de aniversário Não, esse prato chique é todo Ele tem até um balão, gente Viu só? Coloca ali nos... Será? Está tudo pronto Olha só A gente pegou alguns pãezinhos Porque agora é uma hora da tarde Então é a parte do meio-dia para a galera comer Tem brigadeiro Beijinho E também tem essas mini tortinhas de chocolate com avelã Tacinhas para a gente fazer um brinde depois Copinhos Muito fofo, né? Chega a manteiga dele Ai, meu Deus E o Thiago está aqui para fazer algumas cenas A Agda está ali arrumando por cor Ela está com um toque, entendeu? E aí, amiga O que que tu... Meu Deus, eu estou morrendo Eu quero currar tudo O E é esse, esse, esse Eu posso currar tudo Mais uma madrinha chegou para o bar Maravilhosa Eu amei Olha o colar dela combinando com a calça Arrasou Olha quem chegou Mais uma madrinha Tudo bem? E você? Tudo beleza E aí, Dindo? E aí, Dindo? Bom? Vocês acharam que era só as Dindas? O Dindo veio também E chegou mais uma madrinha Cadê a Ana? Como assim? Não, eu vi É brilhante Oi, Valente Cadê a bebe? Ela que bebe é tia Que bebe é tia É, mas junto, né? Porque cada uma fez uma... Põe o play, uma vez que a gente ouve o tempo É, tem a música Não é mais forte o que o Thiago falava agora? O Thiago pode falar aí agora Eu queria o tempo da música Ela é que eu vou pôr aqui Ela vai colocar Pega um delay aqui, ó Lá se muda para a internet a cabo Porque esses caras estão trabalhando Ó, o dedinho Faz um turn, Thiago Faz um turn, faz um turn na hora Tá, vamos lá Aê! Ó, gente, a perna Não esquece o lado da perna, hein Pode pôr Vamos ensaiar? Como que é agora, hein Você já tá na perna Ó, o braço aqui com a perna Aí desceu E aí faz o acabamento Acho que poderia, tipo, meio que brincar uma com a outra A Jana pode olhar pra trás, brincar com as meninas. Eu acho que elas podem me abraçar, calma. Tá bom, senhor. Ficou ótimo! Gente, ficou ótimo! E lá vem a primeira madrinha, Joyce Kitamura, vestindo o modelo belíssimo. Olha que linda! Arrasou! Eu amei, hein? Valorizou os peitos. Tudo pra sair uma milha e ver se eu cresço no Instagram. Eita, atrás de eita. Tem uma fenda? É isso ou não? Gente, olha aqui em tudo. Ah, não, não tem. Esse não tem. Não, esse não tem. Mas pode fazer, claro. Olha só. Ai, eu amei, hein? Eu adoro isso. Maravilhoso. Deixa eu ver as costas. Ai, que linda! Amei! Linda! Maravilhosa! Ô, Aninha, tu tá aparecendo aqui e já vem? Olha ali, olha. Descarregamento. Eu tô caindo. Vai segurando, vai segurando. Ai, fiz que eu quero mostrar a raça. Não pode deixar. Essa já tá gerando português. Com vocês, Ana Carolina com dois L's. Maravilhosa! Olha esse modelo. Que lindo! Não, você bateu o olho, né? Bati o olho. Primeiro que eu provei e falei... Arrasou! Lindo! As costas, olha lá. Tem uns detalhes lindos. Arrasou! 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 Maravilhosa! Agora com vocês... Tassie L Alcolea, diretamente de Itapitininha! Maravilhosa! Sobe aqui, por gentileza. Ai, que linda! Meu Deus, que princesa! Meu, eu tenho que tirar uma foto pra mostrar pra Lili. Ela vai falar que é a Elsa! Maravilhosa! Oh, meu Deus! Que linda! Deixa eu ver as costas, os detalhes das costas. Ai, que linda! Isso! Maravilhosa! Tu gostou desse vestido? Ai, eu amei! O que eu mais gostei é que, não sei se vocês perceberam, as madrigas estão com manguinha. Né? Olha só, lindo! Talvez! Tem da ideia! Não, é porque ele em teoria não tem, né? Mas pera, a Mari não desfilou ainda. Ninguém tá vendo ela lá pelo espelho. Agora, agora com vocês, Mari Zanin! Maravilhosa! Ai, que linda! Ela aprovou só pra fazer o vídeo do Reels, mas amou o modelo. Olha só, pensa na cor da madrinha. Não é essa! Não é essa! Maravilhosa! Que linda! Olha os detalhes das costas. Maravilhosa! Isso, isso! Dá uma voltinha, uma voltinha. Maravilhosa! Agora com vocês, Arlete Tafarel! A mãe da noiva! Que linda! Por favor! Suor! Estilo Miss! Estilo Miss! Estilo Miss! Maravilhosa! Maravilhosa! Deixa eu ver as costas, deixa eu ver as costas do vestido. Uau! Que linda, hein? Nossa Senhora! Vai arrumar um boyzão desse jeito! Eu amei aqui esse detalhe do peito também. Valorizou bastante. Dá pra colocar até esse colar, tá lindo, ó! Ó! Ai, que linda! Olha o ombro aqui! É tanta foto que ela não sabe nem pra onde ela ocorre! Isso! Agora bate o braço aqui atrás, Arlete! Amei! Eu adoro minha saura! Eu queria poder guardar ela num potinho! Pra ela não sair mais o dedo! Gente! Alguém coloca limites no Thiago, por favor! Que? Vai ser esse modelo mesmo! Brasil! Ela provou e já amou! Tá chique, viu? Tá chique! E aí, amor? Que que tu tá achando das nossas madrinhas? Tá achando todas velhas! Todas maravilhosas, né? Meu Deus! Elas vestem! Parece que foi feito pra elas! Eu não sei nem seu! Eu vou nesse casamento mais, já! E aí, Tassi! Tô toda sendo medido! É o escolhido esse! Que que você achou? Foi o primeiro que você colocou e você se apaixonou? Eu coloquei ele pra gente e eu gostei da ideia da manga! Aham! Ficou lindo! Valorizou super! Ficou bem acenturadinho! Agora, Arlete, com seu modelito novo, pode vir! Vocês gostaram? Vocês gostaram? Eu gostei! Ai, que linda! E aí, entre o outro e esse, qual que você gostou mais? Esse! E vocês, Platé? Esse! Temos o estilo ideal? Tem! Tem! Amei! Ficou maravilhoso! Aham! Tu se sentiu mais confortável e mais bonita nesse, né? É isso que importa! Linda! Fim de festa tá como? Abre a bolsa aí, Tassi! Ela não sabe isso! Fim de festa, a bolsa da Tassi! A bolsa da Tassi! Maravilhosa! O modelo de festa é muito louca! Você vai pro evento, pra uma festa... Vai com a bolsa vazia! Arrasou! Fim de festa! E o Tiesi... Fim de festa, ela vai te cober! Meritinho de festa, ela vai te cober! Let me love you... Let me love you... Let me love you... Let me love you... Let me love... Let me love. Let me love... Let me love you... Let me love you... Just say the word and we can leave this place I'll take you any way you want As long as we're together, everything will do You got me going, oh, you got me going, oh Now I'm moving closer to you And it's getting dark in this room Tell me what you wanna do Hey, guys, what a special day It's 9.15am At these hours, my mom and Aninha are... How do you say it? Decolando I left them in the airport now They're going back to Balneário Camboriú Mas sério, vocês não tem noção de como esse dia foi especial pra mim Eu fiquei muito, muito, muito feliz Como eu falei pra vocês, não foram todas as madrinhas A mãe do Thiago também não pôde vir, mas elas vão vir outros dias Mas foi legal fazer essa baguncinha hoje, sabe? Ah, eu fiquei muito feliz Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Eu vou continuar gravando todos esses preparativos O casamento tá chegando Falta tipo dois meses Então vai ter muito conteúdo de Diário dos Noivos, tá? Então clica no gostei Se inscreve no canal Ativa o sininho pra você não perder nenhum Espero muito que vocês tenham gostado Me sigam lá no Instagram também Pra saber dos conteúdos assim mais em tempo real E aqui no YouTube todos os detalhes assim certinho Tá bom? Ai meu Deus Um beijo, tchau! Tchau!